O que você acha importante para se trabalhar em uma empresa? Uma pesquisa feita aqui no Estado aponta que o salário não está em primeiro plano. Comentário de hoje, de Estela Benetti. Foi divulgado hoje o primeiro ranking feito especialmente em Santa Catarina sobre as melhores empresas para trabalhar. Ele traz 10 empresas que se destacaram mais, ficaram nos primeiros lugares. São 5 com mais de 1.000 empregados e 5 com menos de 1.000 empregados. E no caso dos 5 com mais de 1.000 empregados, quem liderou foi o Senai do Sistema Fiesc, seguido pelo SESI, também da Fiesc, a Intelbras, Dudalina e Angeloni. E das empresas com menos de 1.000 empregados, ficou à frente a Pollux, depois a Fiesc, Beta Sistema, PN Papel e Senior Sistemas. Esse é um levantamento importante porque ele é feito de uma forma secreta, os trabalhadores são entrevistados, respondem um questionário sem interferência das chefias e é totalmente secreto, elas não vão saber o que eles responderam. Por isso é um levantamento espontâneo e considerado muito pelas empresas porque normalmente elas têm estatísticas e dados numéricos e não esse levantamento sobre a satisfação dos empregados. E esse levantamento em Santa Catarina trouxe algumas surpresas. Uma delas é que 52% dos trabalhadores estão felizes em trabalhar nas empresas e fazem questão de valorizar mais oportunidade profissional, crescimento e aprimoramento profissional. E o potencial deles colocarem o seu talento, enfim, a serviço do propósito da empresa. E o que ficou de mais negativo é que eles estão preocupados, por exemplo, têm dúvidas sobre os critérios de promoção. Eles acreditam que falta comunicação nesse sentido e acabam desconfiando que muitas vezes as promoções são feitas em relação de questões políticas, aproximação e não para as pessoas com maior talento. O que até, de certa forma, tranquilizou os empresários daqui é que somente 17% colocaram como fundamental a questão de remuneração, ou seja, salário não tem um peso muito importante na permanência dos trabalhadores nas empresas. No caso do sistema Fiesc, que participou totalmente da pesquisa e foi incluído em três categorias, o presidente Glauco José Corte disse que fez questão de participar porque a entidade que lidera as empresas, as indústrias, ela tem que estar à frente da tecnologia, da inovação, da gestão, para poder justamente estar um pouco à frente para ajudar as indústrias a avançar mais. Um outro detalhe importante é que pela primeira vez nesse levantamento, feito pela revista Amanhã e o Instituto Great Place to Work, pela primeira vez apareceu que o maior número de lideranças é composto por mulheres. Em Santa Catarina, 51% dos cargos de chefia nas empresas, conforme esse levantamento, são ocupados por mulheres. A média nacional é 33%. Ela traz uma certa tranquilidade, a pesquisa, enfim, porque as empresas podem exercitar isso, resolver os pontos fracos e poder explorar mais o potencial dos seus trabalhadores sem ter que se preocupar muito com a questão salarial, que é uma reclamação sempre para as empresas quando tem que aumentar salários. Por hoje, é isso.